Quem lembra quando falamos sobre o concurso da Sanessu aqui na programação? Pois é, cinco vagas para três lagoas e salários de até seis mil reais, minha gente. Pois então, as inscrições foram prorrogadas, então se liga que ainda dá tempo de você se inscrever. O prazo de inscrição do concurso público da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, a Sanessu, foi prorrogado. Agora, o candidato interessado pode fazer a inscrição até as duas horas da tarde do dia 19 de novembro. Antes, o prazo era até o dia 11 deste mês. São ofertadas 74 vagas, além de formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.606,00 para candidatos com nível médio, a R$ 6.337,00 para quem possui ensino superior completo. Para Três Lagoas, estão disponíveis cinco vagas. São três oportunidades para o cargo de agente em saneamento, uma vaga para assistente administrativo e uma vaga para técnico em manutenção eletromecânica. As inscrições devem ser feitas pela internet. O valor da taxa é de R$ 80,00 para níveis médio e técnico e de R$ 100,00 para candidatos com nível superior. A prova objetiva será no dia 19 de dezembro.